5h21 em Manaus, muito bom dia pra você que está ligadinho na programação da TV em Tempo. Essa é a nova TV em Tempo, segunda semana de estreia aqui do nosso 6 horas notícias, onde você sai de casa muito bem informado. Lembrando pra você de casa que nesse período de horário de verão, nós começamos às 5 e vamos até às 6. E um dos nossos quadros, do que você vai ficar muito bem informado, é a previsão do tempo, né Gabi? É verdade, olha, nesse domingão fez um dia nublado aí, né? Foi gostoso, né? Isso mesmo. A gente vai falar pra você agora como que vai ficar a previsão do tempo na capital e no interior. Vamos à previsão do tempo. Em Manaus, vamos agora à região de novo. Em Manaus, a temperatura mínima de 25 e a máxima de 31 graus, tempo nublado para a capital amazonense. Novo Airão, região metropolitana de Manaus, temperatura mínima 25 e a máxima 33 graus. Em Coari, temperatura mínima 24 e a máxima 32 graus, tempo nublado com muitas nuvens. Já em Tefé, já vai fazer chuva e a mínima é de 23 e a máxima de 32 graus. Bruno? Tá aí, previsão do tempo aqui pra capital e também pelo interior. Se você for sair de casa, tome cuidado, porque a previsão aí tá avisando que pode vir uma chuva. E agora nós vamos voltar a falar ao vivo com a repórter May Chapiama, que traz as ocorrências policiais do fim de semana. Ela tá aqui na tela. Bom dia, May. Mais uma vez, foram muitas as ocorrências. Conta pra gente, May. Eu sei que teve um caso na Zona Leste, né, que agravou bastante. Gabi e Bruno, estou de volta mais uma vez pra falar agora dessa vez sobre as ocorrências policiais. Olha, lá em Tefé, três detentos fugiram da unidade prisional depois de quebrar a barra de solda do local. Eles pularam o muro da unidade. Dois deles já foram recapturados e um terceiro segue foragido. Ele foi identificado como Eliton Souza, mas ele já está sendo procurado por policiais do terceiro batalhão da Polícia Militar do município de Tefé. E agora, voltando aqui pra capital, o Lucas Santos morreu eletrocutado depois de tentar assaltar um mercadinho no bairro Osvaldo Frota, na Zona Norte de Manaus. O comerciante, já cansado de ser roubado e furtado, montou essa armadilha aí, foi quando tudo aconteceu. Ele estava desaparecido desde a última sexta-feira e só foi encontrado porque os vizinhos passaram ali na frente do comércio e sentiram um forte odor. Foi aí que eles decidiram chamar a polícia. Infelizmente, esse fato aconteceu no bairro Osvaldo Frota, na Zona Norte de Manaus. Essas foram as ocorrências policiais desse final de semana. Amanhã eu trago todas as ocorrências novamente. Eu volto com você, Gabriela, aí no estúdio. Obrigada, Meisha Piana. E olha só, agora a gente continua com notícia. Olha, o celular continua sendo um dos principais alvos dos bandidos em Manaus. Os aparelhos roubados normalmente são revendidos no comércio ilegal e no centro da capital e também pela internet. Mas a partir do mês de março, a Anatel garante que todos os aparelhos roubados aqui no Amazonas vão ser bloqueados. Somente no ano passado, mais de 30 mil aparelhos foram roubados ou furtados em Manaus. Uma média de 80 casos por dia. Segundo dados da Secretaria de Segurança Pública, esse tipo de crime aumentou 16%. E apesar de todas as tentativas para evitar o comércio ilegal, a coisa mais fácil é encontrar aparelhos de origem duvidosa à venda no centro de Manaus. Compre e venda o celular, compre e venda, hein? Aqui o comprador não quer saber a procedência. O valor pago é bem inferior ao preço de mercado. Mandou a senha, você é a senha aqui, ó. Aqui, ó. Caiu o malote, ó. Olha aí. Os celulares mais visados pelos bandidos são da plataforma Android. Segundo esse técnico, aparelhos deste tipo, mesmo bloqueados, podem ser utilizados normalmente. Tem acesso, tá na internet, tá disponível, né? Ele mesmo faz a troca desse e-mail e ele coloca pra vender esse equipamento novamente no mercado, né? Agora é um equipamento sem nota fiscal e sem procedência. E com um preço bem mais acessível do que o praticado no mercado, né? A partir de março, o número de roubos e furtos de celular aqui em Manaus e em todo o estado deve diminuir. Mas não por conta de ações policiais. É que entrevigou uma resolução da Agência Nacional de Telecomunicações que muda em todo o Brasil a forma do registro de e-mail dos celulares roubados. A partir de então, só e-mails registrados irão funcionar. Mesmo que tentem mudar o número, o aparelho permanecerá bloqueado. A gente imagina que seria mais ou menos como se fosse um clone, né? Como se fosse uma placa de carro. Mas a gente não sabe ainda o que a Anatel está preparando aí junto com as operadoras pra diminuir esse tipo de crime que é bem comum hoje, né? O roubo do celular. Os únicos aparelhos que não podem ser clonados ou terem e-mails adulterados são os da linha Apple. Quando roubados, são usados apenas para retirada de peças. Um caso muito comum mesmo aqui na nossa capital amazonense, a gente vê aí que no centro de Manaus, muitos tentam vender ali legalmente esse aparelho. E o interessante, o preocupante, na verdade, é que as pessoas se interessam. E aí vão ali e não sabem a procedência desse celular. Pessoal, tem que verificar, tem que ter nota. Não dá pra comprar aparelho roubado, porque a polícia pega também quem roubou, né? Isso pega pra quem tá comprando, entendeu? É verdade, a gente... é quase que incontável, né, Gabriela, pra você que tá em casa. É quase que impossível também dizer quem que nunca foi assaltado. De quem que o ladrão nunca levou o celular. É quase que incontável o número de roubos e furtos de aparelhos celulares. A gente viu na reportagem do Márcio Azevedo que o único celular que não dá pra ser bloqueado são os da linha Apple, ou seja, é uma vantagem aí pra quem tem esse tipo de celular. Como muito bem disse a Gabriela Moreno agora, pra você que quer comprar um celular barato e não sabe a origem, você também pode ser levado à cadeia, caso a polícia pegue você aí com o celular furtado ou roubado. Você tem que ter a garantia, tem que ter a nota. É muito bem você aí de casa saber a procedência desse celular. Até porque você vai ter aí a sua garantia. A gente registra essa matéria aqui e também, né, dando aí, graças a Deus, pra que esse serviço possa ser feito, né, do bloqueio, caso seja furtado. São 5 horas e 28 minutos aqui na capital amazonense. Pra você que tá em casa, olha só, as bandas de carnaval já tomaram conta da cidade. A Secretaria de Estado de Saúde lançou a campanha Carnaval da Prevenção. A ação é para alertar a população aos cuidados. O repórter Márcio Azevedo tem essas informações pra gente. Márcio, perdão, é o Vitor, vou ver. É isso mesmo. A Secretaria de Estado da Saúde, a Suzã, lançou hoje a campanha Carnaval da Prevenção, combinando diversão e proteção. Essa campanha, ela tem o objetivo de alertar a população sobre as doenças sexualmente transmissíveis. E olha, nesse período de carnaval, serão distribuídos mais de um milhão de preservativos, mais de 100 mil lubrificantes, além também de material informativo. E essa campanha, ela não acontece só aqui na capital. Ela também vai acontecer no interior do Estado. E olha, uns dados pra você ficar aí bem informado e pra você ficar alertado. Só ano passado, aqui no Amazonas, foram registrados 1.880 novos casos de HIV. Isso não é só o que preocupa, não. A sífilis também preocupa, porque só ano passado foram registrados 3.425 novos casos. Volto com você aí no estúdio. Esse foi o Vitor Gouveia, não o Márcio Azevedo, como eu tinha acabado de falar. Nós vamos agora lá com imagens da Avenida Brasil, do nosso drone. Imagens aéreas nesse momento, nessas primeiras horas do dia. Olha só que tranquilo. Tá muito bem, hein? Que paisagem bonita, né? Nossa cidade amazonense bem iluminada. Isso é muito bom, né? Ver essas nossas ruas assim, né? É muito bacana. E aí, ó, o Tanto Tranquilo. A gente tá vendo o sentido do centro-bairro, o bairro centro. Tudo na tranquilidade, nessas primeiras horas do dia. Quem tava aproveitando a noite, quem tava aproveitando a noite e tava voltando pra casa. E quem tá aí já indo pro trabalho, já tá indo na tranquilidade, né mesmo? Agora nós vamos com o quadro Já Acordei, pra você que ainda não enviou a sua foto. Mande agora pra gente, pra aparecer aqui na tela, não é isso, Gabi? É verdade. Assis do Puraquecuara, olha aí, ó. Se preparando e tomando um cafezinho. Olha que bacana. Acho que é a primeira vez que a gente vê alguém comendo, hein? Olha só. Que legal, hein? Tô com uma pequena inveja. Muito bom dia pra você. Bom trabalho. Vá bem alimentado. Quem vem seguida agora é a Márcia do Japim, fazendo pose aqui pra gente. Olha que bacana. Olha só, são 5h31, você pode também continuar com a dona sua foto. Já tem aí meu bairro do coração, muito bacana. É, zona sul de Manaus. Obrigada, viu, pessoal, por participar. Quem vem seguida agora, tem mais gente assistindo aqui, ó. Olha só, 6h notícias ao vivo. Tátia do Novo Israel, muito bacana. Muito bom mesmo. Muito bom, muito obrigado pela sua participação. Bom dia pra você. Participa umas vezes, a gente quer ver seu rostinho aqui com a gente no 6h notícias. Olha só aí, ela já tá preparando o café, que ela tá, acho que ela tá na cozinha ali, né? Tá vendo alguns materiais ali de cozinha. Muito obrigado pela sua participação. Tem mais foto aí, direção? Vamos ver, ó. Davi Lucas, do Alvorada, que bacana. Olha, ele é cantor, o Davi Luca, mandou aqui de celebridade participando aqui com a gente. Olha que legal, que bacana. Muito obrigado. Alô Alvorada, muito obrigado pela participação aqui também. As pessoas da Compensa, as pessoas que moram ali no Santo Antônio, na Glória, nessa parte da região oeste da cidade. Muito obrigado pela sua audiência. E você pode continuar mandando a sua foto, que o Ryan vai botar aí pra gente o número do WhatsApp que as pessoas podem mandar. Olha aí, ó. Tá aí o telefone aparecendo na sua tela. Agora, você acabou de falar da Compensa, o Júnior lá da Compensa. Muito bom dia pra você, viu, Júnior? Muito obrigada pela sua companhia. Agora a gente vai com as imagens do drone. Vamos lá com o drone, então. Vamos ver com imagens aéreas. Ah, continuando, já acordei. Continuando, já acordei. Olha aí a charada da nossa diretora, a Emanuele, acompanhando. E a gente continua com imagens aí, ó. Agora, sabe da onde? Do Bôlevar, isso daí, né? É o Bôlevar? É o Bôlevar? Tá aí, ó, pra você que tá aí acompanhando. Essas horas do dia começando, são 5h32 aqui em Manaus. Mostra a hora pra mim, 5h33 agora, nesse momento. Tá bem complementado ali, ó. Tá vendo? Já começou, já começou. O pessoal saindo de casa. Já começou o pessoal saindo de casa, indo trabalhar. E a gente continua com as fotos aqui. Olha só, o quadro já acordei fazendo sucesso aqui nessa... No nosso 6 horas do dia, nessas 6 horas do programa 6 horas notícias, nessas primeiras horas do dia. Olha só, é a Aline e o Anderson. Tá Aline e Anderson assistindo a gente aqui, sabe da onde? Direto da região metropolitana de Manaus, direto do Iranduba. Muito obrigado. Beijão, Iranduba. Olha só, a gente continua com notícias aqui no nosso 6 horas notícias, porque você sabe que aqui a gente fica muito bem informado pra você poder sair de casa. Nós já trouxemos as ocorrências policiais, nós já trouxemos o que aconteceu no trânsito. Três pessoas, três pessoas pelo menos morreram aí, vítimas de acidentes fatais aqui na capital. E olha só, a gente muda de assunto porque o Instituto Nacional de Pesquisas da Amazônia, o INPA, voltou a abrir as portas do Bosque da Ciência para visitação. O local estava em recesso desde o fim do ano passado e é uma opção aí de lazer pra quem ainda está de férias e não deixa de ser uma atividade escolar extra-classe pra quem já começou a estudar. Esta é a segunda vez que Dona Graciema vinha a Manaus. A carioca gostou tanto da cidade que resolveu dar de presente de aniversário à irmã um passeio no Bosque da Ciência. Eu amei esse lugar, entendeu? Aí eu peguei, convidei ela pra ela vir e ela aceitou. E Graciette adorou o presente. Valeu a pena, Regis? Valeu, pra mandar pro Rio. Rio de Janeiro! Mas elas não são as únicas a curtir um dia em meio à natureza. Nesse período do ano, o Bosque recebe muito mais turistas de várias partes do país e até mesmo do outro lado do mundo. O que desperta atenção no local é a fauna e a flora. Cristina trouxe a família inteira para apreciar as belezas naturais do lugar. Já tinha uma amiga que é da região e hoje ela ligou pra mim e falou vamos conhecer a fauna da Amazônia e eu estou apaixonada. Estou encantada com o peixe de boi que eu ainda não conhecia. Quem vem ao Bosque da Ciência encontra de tudo. Desde artesanato feito com sementes regionais até árvores centenárias. E vez ou outra o visitante é até surpreendido por um bichinho ou outro que passa pela trilha. Com a reforma da Casa da Ciência, exposições como a vida do seringueiro foi realocada para a Casa de Madeira. Outra mudança aconteceu aqui no Chapéu de Palha, que recebeu mais itens da fauna aquática amazônica. São peixes bois, tartarugas e esse universo aquático é o que mais chama a atenção, principalmente da criançada. Com tantos atrativos assim, vale a pena o passeio que mostra bem o cotidiano do Amazônida. Que lindo, né? A gente vê aí o nosso Bosque da Ciência, um dos lugares mais bonitos aqui da nossa capital amazonense, né? Sendo visitado pelo nosso povo, o que é mais interessante, né? Muitos turistas vêm, mas é legal que a gente, né? A gente aqui do Amazonas possa ir até o local conhecer, não é mesmo, Bruno? É verdade. A gente viu aí que ali é o conhecimento tete a tete. A gente viu na semana passada que um peixe boi foi resgatado e ali a gente sabe a história desde o início até essa nossa vivência aqui. A Casa do Índio, tem tudo ali para a gente ficar bem informado. A Gabriela tem serviço aí, né? Isso mesmo, eu quero falar para você que os horários de visitação, ó, de terça a sexta-feira, de 9 às 12 horas e das 14 às 16 horas. Sábados, domingos e feriados, de 9 às 16 horas. E o valor é um valor simbólico, apenas 5 reais. Mas a entrada é gratuita para crianças de 10 anos e pessoas a partir de 60 anos. Então você aqui do Amazonas pode participar, né? É uma boa oportunidade para conhecer esse lugar tão bonito, com tantas riquezas, tanto conhecimento sobre o nosso Amazonas. Olha, o bom é que você pode ir com toda a família. Eu, quando ia com a minha mãe, com a minha família mais próxima, a gente chegava, tipo, eram umas 10 horas da manhã, saía logo depois do almoço, já almoçava ali por perto, porque ali a gente vê de perto as histórias das árvores, as histórias dos bichos, as histórias da nossa fauna amazônica, que é muito interessante. Olha a tartaruga aí, olha. O Valdi Adriano saiu de lá e disse que maravilhado com toda a história em que o Bosque da Ciência trouxe para a gente, traz para a gente, e ainda bem que está de volta e aberto à visitação. São 5 horas e 38 minutos na capital amazonense. Para você que está em casa, nós vamos ver agora, nesse momento, imagens ao vivo do Polevar. Vamos ver como é que está ali toda essa movimentação logo nessa primeira hora do dia. São 5h39 já aqui na capital amazonense. Trânsito ali, ônibus rodando, micro-ônibus. Por enquanto, está tudo tranquilo. As pessoas que já estão indo para o distrito, alô, trabalhador do distrito que, nesse momento, já está aí a caminho, ou então está esperando a sua rota ainda para trabalhar. Nós estamos ao vivo, hoje, nessa manhã de segunda-feira. Segunda-feira começando, comece muito bem informado, no 6 Horas Notícias, ao vivo, direto aí do Polevar, Alvaro Maia. Esse sentido é sentido centro-bairro. Centro-bairro, nós estamos vendo aí, com imagens do Rui Mendes, que está lá, nesse momento, no Polevar, trazendo imagens aqui para a gente. Daqui a pouco, a gente volta para saber como é que está mais aí a movimentação toda da cidade aqui, da capital amazonense, para você que está em casa ficar muito bem informado, saber como é que está o trânsito. Por enquanto, está tudo tranquilo, viu? E olha só, vamos de esporte, porque uma amazonense de 10 anos conquistou a quadra, aliás, conquistou a medalha de ouro, em um campeonato mundial de robótica em Londres, na Inglaterra. Projetos nessa área da ciência têm ajudado crianças a se interessarem pela tecnologia do Estado. O projeto existe há um ano e já colheu muitos frutos. A aluna Ketlyn Sabrina, de 10 anos, por exemplo, conquistou uma vaga para participar de uma competição internacional robótica em Londres e subiu no lugar mais alto do pódio. Foi muito legal, gostei muito de estudar para Londres, lá é uma cidade muito bonita, todas as pessoas são muito educadas, eu só que imaginei que isso pudesse não ser perigo, e eu estou muito feliz. O projeto idealizado por Tiago surpreendeu. Nós submetemos seis projetos e todos eles são incríveis, são criações próprias dos alunos, e um deles teve destaque internacional, que foi o Boyabit, chegou aí para Londres para conhecer cinco outros alunos que também venceram esse campeonato mundial. Mas os demais projetos têm participado em outros eventos aqui em Manaus para mostrar e para incentivar outras crianças. Outros alunos também se destacam. Isaac Levi, de apenas nove anos, conta sobre o semáforo inteligente criado por ele mesmo. Ele ajuda o deficiente visual a atravessar a rua, para ele não ter perigo e reduzir o número de acidentes com deficientes visuais. Agora, essa turminha trabalha em novos projetos que aliam tecnologia à preservação do meio ambiente. Muito bom, né? Muito bom, muito legal. A gente vê aí, agora eu falei que é esporte, mas não deixa de ser um esporte na mente, né? Porque vai dando a flexibilidade aí para as crianças, principalmente essas que se destacam nesse meio da robótica. A gente vê que vários jovens já foram, saíram aqui do Amazonas para se destacar mundo afora e trazendo aí todo esse conhecimento. Eu faço aqui minhas reverências a todas essas pessoas que realmente se destacam, porque tem que ter muita inteligência para poder se destacar aí nesse meio, viu? A gente vê esse desenvolvimento intelectual crescendo cada vez mais aqui no Amazonas. Eu já fui participar de reportagens em escolas públicas, viu? E todos os alunos ali participaram desse sistema robótico. E isso é muito legal, porque eles têm a ideia e aí a criatividade e conseguem também levar para fora, para concorrer. Isso é muito importante aqui no nosso Amazonas, levar a esse incentivo, não é mesmo? É, Gabi, a gente agora muda de assunto. São que horas aqui em Manaus? Para a gente informar quem está em casa, são 5h42. Olha só, falta de educação ambiental, além de prejudicar o meio ambiente, pode causar graves acidentes às pessoas. Uma lei que aplica multa de mil reais a quem jogar lixo nas ruas de Manaus foi aprovada por unanimidade na Câmara Municipal e sancionada pelo prefeito em janeiro do ano passado. Mas ainda aguarda a regulamentação. Lixo, espelho quebrado, lâmpadas de LED, tudo jogado na rua. Além de poluir o ambiente, ainda pode causar um acidente grave. Para as crianças que querem brincar e não pode, porque tem vidro, tem lixo aí, vai que pega uma doença, né? Corta um pé. A falta de consciência ambiental pode ser vista também aqui nesse garapé do bairro Coroado. Muita madeira e até portas de geladeira são jogadas no local, como se fosse uma lixeira. Na calçada, mais lixo. Vem caminhonete, joga aí, joga aí dentro, agora não sabe de onde, todo canto. Porque não tem um fiscal aqui, minha filha. Se tivesse um fiscal, tinha que botar. O prefeito de Manaus sancionou em 2018 uma lei que prevê a multa de mil reais para quem for pego jogando lixo nas ruas da capital e também nos igarapés. Ela ainda está aguardando a regulamentação. Esse projeto é de autoria do então vereador e agora senador, Plínio Valério, que teve o projeto aprovado por unanimidade pela Câmara Municipal de Manaus. Eu acho muito feio isso aí, né? É para ter um lugar para jogar um lixo. Todo mundo deveria ter uma lixeira na sua porta, né? Para poder colocar o lixo e a lixeira vir e colher. A Semusp realizou 496 mutirões de limpeza só no ano passado. Mas a verdade é que nem deveríamos ter leis para não sujar nossa cidade. Isso deve partir de cada cidadão que escolhe ter uma Manaus mais limpa. Olha, é bom que essa lei seja logo aí válida. Vamos chamar a atenção aqui do morador, sim, porque a gente está aqui todos os dias, principalmente no programa Agora, que é um programa de comunidade, que a gente vê que os casos, né, que as pessoas ligam para cá para comentar ah, meu bueiro está alagando, o meu bueiro está com tampa aberta e entra lixo, ah, o bueiro, a rua aqui de casa está assim, assim, assado. A gente vê que falta conscientização, sim. A gente vê uma lixeira viciada. Por que que está aglomerando todo, todo só nesse canto aí, na reportagem da Patrícia de Paulo? Aí, ó, acumula tanto lixo quanto bicho e principalmente doenças, minha gente. Então, a gente tem que ter a conscientização que lugar de lixo não é clichê. Lugar de lixo é realmente no lixo. Isso não pode acontecer mais. Agora, quando essa lei começar a valer, eu tenho certeza que quando pesar no bolso, principalmente do consumidor, vai aí, né, ter menos lixo. Eu acho que essa lei é super bem-vinda, essa lei é super bem-válida, principalmente para as pessoas que realmente colocam aí lixo nas ruas. Agora são 5 horas e 45 minutos. Vamos conhecer a história de um paratleta campeão de jiu-jitsu que superou uma deficiência congênita na perna esquerda e fez bonito no esporte. A próxima competição é o grande sland da modalidade que acontece em março, em Londres. Estou aqui para contar um pouco da minha história aí nessa carreira de atleta que tenho aí há 20 anos já de lutas aí, de guerras, de vitórias e de derrotas. Esse é o Alex Itaveira, de 32 anos, morador do bairro Alvorada e faixa preta em jiu-jitsu. Na casa dele, a prova do sucesso, as diversas medalhas conquistadas em vários campeonatos. No total, são 10 títulos. A paixão pelo esporte começou aos 11 anos de idade a partir de uma simples partida de futebol. Bateu curiosidade. Aí foi quando eu fui visitar a academia que ele treinava, que era do Márcio Pontes, na Nova União. Quem dava aula do horário das crianças era o professor Lúcio e eu entrei na turma do professor Lúcio. Mas em meio a um caminho cheio de títulos e vitórias, o lutador também enfrentou momentos de dificuldades e preconceitos. Ele sofre de uma deficiência congênita na perna direita. Mesmo assim, jamais pensou em desistir. Fazer uma preparação, gasta muito. Aí no final o cara vai dizer, pô, tu não tem passagem, tu é o trabalho todo jogado fora. Isso, tipo, 2018 pra mim foi o ano que eu pensei que ia bombar. Atrasou tudo. O estímulo para continuar no esporte também vem do apoio da família. O atleta tem dois filhos e foi criado pela avó desde que tinha um ano de idade. Inteligente, foi uma pessoa que gostou de esporte, brincar de bola com os colegas. E aí apareceu o jiu-jitsu, foi também. E até hoje ele vive nessa vida do jiu-jitsu. E é aqui no tatame que o Alex mostra toda a sua habilidade e esquece todo tipo de problema. O objetivo é competir no Grande Slam em Londres e de lá seguir para o Mundial de Abu Dhabi. E com tantos títulos, parece que esse agora em março também está garantido. Alex é dono de um currículo invejável. São títulos nacionais e internacionais. É até difícil não se inspirar na história de vida desse vencedor dos tatames, que mesmo em meio às adversidades, não desistiu de fazer o que mais gosta. Falar do Alex é... não tem mil palavras para falar, né? Tudo que ele fez no esporte, que ele vem fazendo ainda, apesar da dificuldade que ele tem na deficiência. E ele é um cara que te fazia para todo mundo aqui na academia, é um cara que motiva todo mundo. Vai campeão! O mundo te espera e o Amazonas torce para que venham mais conquistas. Sucesso! Que grande exemplo, Alex! A gente vê aí que não existe barreiras para nada quando você quer conquistar algo, não é mesmo? Vamos torcer sim pelo Alex Taveira! A gente viu aí que tem várias medalhas, várias conquistas. E o amigo dele ali falou que, apesar dessa dificuldade, ele consegue muita coisa. não tem dificuldade, não. O Alex está mostrando para a gente aqui na tela do 6 Horas Notícias que a dificuldade ficou de lado. Já era a dificuldade, não existe mais isso. Existe sim força de vontade, existe força para vencer. Enquanto muita gente está reclamando, ah, estou com preguiça de levantar, estou com preguiça de ir para frente, o Alex está aí, ó. Eu não tenho preguiça, não. Eu quero é avançar, eu quero é vencer. Alex, pode contar com a gente aqui, viu? No seu próximo campeonato, a gente vai mostrar aqui na tela do 6 Horas Notícias para ver, para todo mundo saber quem é o Alex, esse cara de força de vontade, guerreiro e vencedor. 5h49 em Manaus, vamos com imagens direto do Bolevar nesse momento, ao vivo, o nosso repórter cinematográfico Rui Mendes traz para a gente aí, ó. Olha, já amanhecendo aí, olha o céu azul, clareando, trânsito ainda normal, normal, esse sentido já é centro-bairro, aliás, bairro-centro, a gente vê aí, ó, quem está indo para o distrito, quem está indo aí para o centrão, quem está indo ali para o Adrianópolis, para o Aleixo, já está pegando essa parte aqui do Bolevar, a gente viu também essa outra parte que vem aqui já para a Avenida Pera, para a Rua Belém, todo mundo aqui já se concentrando para ir trabalhar, né, Gabriela? Verdade, o dia já está mais clarinho, olha aí, o pessoal já se preparando, e a gente quer ver também como é que o pessoal está aí já saindo de casa, no nosso quadro, já acordei, a gente já recebeu foto aqui. Vamos ver aí, ó, quem é que está na tela. Joseni do Armando Mendes, Amazonino Mendes, perdão, muito obrigada, Joseni, muito bom dia para você, participando aí com a gente no 6 Horas Notícias, ficando bem informada, é claro. em seguida vem o Rodrigo Maia, do Aleixo, mostrando, como, como diretora? Ah, tá, daqui a pouco vem a Thaís, por enquanto é o Rodrigo, Rodrigo da Raiz, muito obrigado pela sua participação aqui, Zona Sul de Manaus, em peso, participando do 6 Horas Notícias. Que legal. A gente continua vendo aqui mais fotos, aqui no 6 Horas Notícias, eu já acordei, vamos seguindo aí, vamos lá, Cheia Evna, vamos botar o dedo para acordar. Andrei de Apolo, do Nova Cidade, que lindo, que bacana, gostei muito desse cachorrinho, hein? Olha o cachorrinho, olha o cachorrinho, botou da liga para fora, quer tomar água ele, quer tomar água, leva ele para a parcela no Box da Ciência, viu? Obrigado pela sua participação aqui no 6 Horas Notícias, vamos seguindo de foto, vamos aí. Vamos lá, José e Sara do Lago Azul, no escurinho ainda, viu? Mas se preparando aí para trabalhar, não é mesmo? Que bacana, muito bom dia para vocês, de Lago Azul, muito bom dia. E agora em seguida, vem lá do Tancredo Neves, a Ariadne, mandando a sua foto aqui para a gente, muito obrigado, aí já está toda florida, está toda florida, eu acho que ela já vai levantar, ou vai para a escola, ou vai comprar pão para tomar café. Muito obrigado pela sua participação, são 5 horas e 51 minutos, a gente continua aqui com o quadro, já acordei, lembrando que você pode continuar participando, viu? Reinaldo do Coroado 3, olha que bebê lindo, que bacana, acordaram cedinho, viu? Que legal, é isso mesmo, tem que acordar cedo, aproveitar bem o dia, né? E bem informado, é claro, nos 6 horas notícias, muito obrigada pela sua audiência. E o Eloy está meio aí, está sério, está fazendo uma carinha aí, já de acordado, né? Ele é de Petrópolis, muito obrigado pela sua participação aqui nos 6 horas notícias, são 5 e 52, você pode continuar mandando a sua foto, pode participar aqui dos 6 horas, porque nós estamos ao vivo nessa manhã de segunda-feira, já começando aí com o pé direito, mostrando quem está assistindo aqui a gente. Raíssa do Cidade Nova 2, muito obrigada, Raíssa, ligadinha aqui com a gente, 6 horas notícias, já tomou seu cafezinho, Raíssa? Mande a foto aí pra gente também, que a gente quer ver aí, como é que está, o que você está comendo, tapioquinha, pãozinho, manda aí pra gente, que a gente quer ver aqui no final do programa. Em seguida vem o Mário Oliveira trazendo a gente aqui, trazendo foto também, aqui pra quadro, já acordei na tela dos 6 horas notícias, muito obrigado pela sua participação ao vivo aqui, mandando a sua foto, e você que está em casa, pode continuar mandando, o telefone está aí na sua tela, liga e manda a sua foto aqui pro nosso WhatsApp, nós estamos de segunda a sexta, com os 6 horas notícias. Vamos lá, temos mais foto, Raimundo do Jorge Teixeira, muito obrigada Raimundo, continue mandando foto pra gente, obrigada pela sua audiência, sempre aqui juntinho com a gente, eu, Gabriela Moreno e Bruno Fonseca no 6 horas notícias. E agora são 5h53, nós vamos de futebol, porque começou nesse fim de semana o Campeonato Amazonense de Futebol, a partida de estreia, viu, que ficou por conta do Manaus Futebol Clube, o Sul América, né, e também a equipe do Gavião, que provou o favoritismo e já começou o Barezão com Vitória. A partida começou equilibrada para as duas equipes, teve jogadas ousadas na área dos dois times. Aos 35 minutos do primeiro tempo, o Sul América teve a melhor chance nessa jogada do atacante Napão. No final da primeira etapa, Patrick Negreiro sofreu uma lesão na virilha e precisou ser substituído por Marconi. Mas os primeiros 45 minutos terminaram assim mesmo, sem gols. No segundo tempo, a equipe do Manaus fez mudança. Vitinho entrou no lugar de Evair e o primeiro gol da partida logo saiu. Aos 12 minutos, nessa bola dividida, Diogo Dolen marcou para o Manaus, 1 a 0. E não parou por aí. Aos 12 minutos, Thiago Spice quase amplia nesta cobrança de falta. Percebendo o risco, o trem da colina fez substituições. Colocou Kevin no lugar de Maxi e a sorte do Sulão logo mudou nesse pênalti marcado a favor da equipe aos 20 minutos. Napão foi quem marcou e deixou tudo igual. Depois de algumas alterações nas duas equipes, o jogo manteve-se equilibrado. Quando tudo apontava para o empate, às 44 minutos, Matheus marcou mais um para o Gavião do Norte. Placar final, 2 a 1 para Manaus. É o início de uma competição. A nossa ideia é procurar estar crescendo ainda dentro da própria competição. É claro que a vitória dá uma garantia para que você possa ter um pouco mais de confiança para o próximo jogo e ajustar o que tem que ser ajustado. A partida é difícil. O jogo trocado, a gente viu ali que não estava tendo aquela chance para o 9, só fazer o gol. Mas é aquilo, a gente tem que esperar os 90 minutos porque o centroavante vive de uma bola. E nunca se entregar porque eu sabia que ela ia aparecer. eu vivo isso há 10 anos e eu sei que tem jogo que você não vai pegar na bola, você vai vir ali fazer uma marcação, correr igual estava e vai vir uma bola e você tem que estar preparado. Graças a Deus eu fui feliz ali. Eu acho que o resultado no final não foi justo, a gente não merecia pegar esse gol no final do jogo, mas faz parte, eu tenho certeza que a equipe do Sul América com os atletas locais ainda vai crescer na competição. O alto círculo do Manaus estava xingando aí e tudo, mas a gente trabalha que é para isso. Ontem eu estava no Manaus e eu estou no Sul América, então eu vou trabalhar para a equipe do Sul América ser vitoriosa. mas infelizmente isso não aconteceu. O próximo desafio do Manaus pelo Amazonense é contra o Iranduba no dia 9 deste mês. Já o Sul América entra em campo novamente no dia 10 contra o Nacional. Olha aí, o Manaus venceu o time lá da Glória, o Sul América, mas ainda tem muita história, ainda tem muito jogo vindo aí pelo Barezão, então vamos ver quem vai aí ser o grande vencedor nesse campeonato de tradição aqui em Manaus. Né, Gabi? Teremos muitas oportunidades ainda para o nosso time Amazonense, viu? Agora vamos ver fotos das pessoas que estão se preparando para sair de casa. Como é que está nas primeiras horas aí do dia? Quem é a diretora? A gente está vendo aí, ó, o Elias do Cidadão 2, mandando foto aqui para a gente no 6 Horas Notícias. Muito obrigado. Esse é o Já Acordei para você continuar aí mandando a sua foto, mostrando aí como é que você está nessas primeiras horas do dia para a gente saber se você está tomando seu café, se você está aí, olha aí, ó, com... Lyon e Bel, Bruno. Santa Telvina, Direto da Santa Telvina na zona norte de Manaus assistindo a gente, bem pertinho ali da barreira, já saindo para a nossa região metropolitana ali do Prisente Figueiredo, Balbina. Olha só quem está aí. Academia, é? Balci, Balci e Socorro. Eles estão na academia? É isso, diretor? Não. Parece? Estão na Manaus Moderna ali, ó, fazendo as compras nessa manhã. Que bacana. Já está levando aí toda feira, comprando aquele peixe Recebi a informação de que eles são comerciantes, olha que legal. Muito bacana. Então já estão vendendo o peixinho. Comeciantes sempre ligadinho, né? Eles ligam cedo a TV para ver, né, as primeiras notícias do dia. Que bacana. Muito bom dia para vocês, bom trabalho, viu? A Jéssica da Lagoa Azul também ali próximo ao Santa Tervina. Muito obrigado, muito obrigado mesmo pela sua participação aqui no 6 Horas Notícias, tá? Muito obrigado mesmo. Você aí de casa pode continuar mandando a sua foto, mandando a sua participação aqui para o nosso 6 Horas. O WhatsApp está aí na sua tela. Você vai estar junto com a gente durante toda essa semana para que a gente possa ficar sempre juntinho aqui no 6 Horas Notícias com informação e também com você junto com a gente. A Thelma da Cidade Nova também está assistindo a Selma. assistindo a gente aqui no 6 Horas. Muito obrigado. E já vem uma coisa linda aí também. Que linda. Essa coisa linda, meu Deus do céu. Muito obrigado. Radassa. Muito bom dia para a mamãe, muito bom dia para toda a família, viu? Muito obrigada por participar aqui com a gente no 6 Horas Notícias. Lembrando que durante toda essa semana às 5 horas da manhã. Vamos lá. A gente finaliza aí com esse. Quem é esse daí? O Elton da Ponta Negra. O Elton da Ponta Negra assistindo. O Elton da Ponta Negra participando com a gente também. Que legal, pessoal. Não se esqueça de mandar a sua foto pelo WhatsApp que vai aparecer aí na sua tela daqui a pouco. Mande para a gente que a gente, né, quer estar ligadinho junto com você. Olha só, na última sexta-feira foi a estreia do espetáculo da Silva, onde toda sexta-feira o público vai poder conferir espetáculos inovadores. Um show de arte cênica. O espetáculo da Silva estreou no último fim de semana e reuniu várias pessoas na sede da Companhia Ateliê 23, situada no centro da capital. O espetáculo tem narrativa da figura mãe-mulher, que é uma figura que sempre está sobressaindo nas histórias dos intérpretes que criaram o espetáculo. É um espetáculo que fala de teatro do real, então tem histórias reais, tem elementos reais dentro do trabalho, então vai conferir um espetáculo que é popular. O show tem duração de 45 minutos e conta com a participação de bailarinos, atores e músicos que revezam entre interpretações e danças. A apresentação já está há três anos em cartaz e por onde passa é sucesso garantido. É um espetáculo que a gente trabalha muito com a figura popular, a gente traz elementos populares, contemporâneos também, mas principalmente de fácil identificação para o público. Para quem perdeu a estreia, o espetáculo será exibido novamente na próxima sexta-feira, dia 8. O Ateliê 23 fica na Rua Tapajós, no centro, ao lado da Fundação do Índio. A entrada é gratuita. Muita dica bacana. O 6 Horas Notícias fica por aqui. Até amanhã. Bom dia, até amanhã. Música 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 Música